Mãe! Esse garoto fica no banheiro 24 horas por dia. Eu acho que deve ser alguma coisa no estômago. Eu acho que é mais com a coisa dele do que com o estômago. Tá legal, tá legal. Eu entendo que ele é um adolescente, mas Michael, ele passa o dia e a noite lá. Você tem que falar com ele. E dizer o quê? Eu tenho é que amarrar as mãos dele nas costas. Não, você tem que ir até lá e dizer... pra não fazer tanto. Por quê não? É um treino pro casamento. Fazer o quê, mamãe? Ler, meu bem. Estamos falando de ler. Pensei que ler fosse bom. É, ler é muito bom. Só que não se lê muito, senão você pode ficar cego. Tá, eu preciso ir trabalhar agora. Ah, eu também. Pensei que tivesse dito que chegaria na hora. Não, tem que comprar um presente pro chá de panela da Tereza. Você viu meu catálogo da Victoria's Secret? Vi, tá no banheiro com o Júnior. Será que eu vou ter que esconder aquilo também?